E aí, olha, eu tinha razão. Baldrige, Bonnie e Condon. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Ah, vamos descobrir. Uau, aquele bigode. É quase tão imponente quanto o seu. Ah, beleza. É, olha essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery, do Tio, na outra sala. É, você tá certo. Ah, isso mesmo. Condon foi o famoso Billy Manetta. Acho que usou uma mão postiça. Aqui tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. Ah, Bonnie era ruiva. Sim. O que você acha? Símbolos do Avery, do Tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Ah. 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 E aí E outra entrada? É Então, quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Ei, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode passar o telefone. O quê? Telefonema pra um amigo? Quase. Mensagem pro irmão. Sully, diga a X. Vamos, Nate. Vamos, diga a X. X. He, he, he. E aí Ali. Sully, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu, cara. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Meu, olha a cara do Pharrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Ali. Ei, ainda tá na torre? Sim, acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto, agora só me fala quem é quem. Bem, os golfinhos são Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mace. Tá ótimo, fica num lugar com bom sinal, eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan, vocês acharam um tesouro? Não, ainda não, mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. O que a estátua tá segurando no retrato do Mace? O nome do navio dele era Pearl, então, uma pérola? Ah, que literal. Lá vamos nós. Ei, Richard Wand, ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Aham. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 Ok. Quem temos aqui? Sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil, só isso. Aham, é claro. É, o que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Edward England. Que cara fortinho. Já foi uma. Oh, o Sam respondeu. Ah, olha só, Sally. Parece que o Sam não sabe tudo também. A soberba não leva nada. É, eu sei. Vamos olhar as pinturas. Ah, Yasir al-Bash. Parece índia. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Tá, como se isso existisse. Duas? Sem nome. A roupa dele parece moura. Olha as estrelas. Mas quem é você? Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. E quatro. Beleza. Eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Outro. Também é legal padrão. Tchau, tchau. 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 Ah, meu Deus, é tão óbvio. Nate. Como é que eu não vi isso antes? Quase esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Peraí. Sam, recebi umas fotos. Tô aqui de boa, ligando pro telefone do Sullivan. E olha só quem me atende. Tranquilo, Nate? Ei, Ralph. Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waverly. Ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte, amor. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waverly. Tá parecendo uma aposta? Ô, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau, Ralph Adler ouvindo ordens de outra pessoa. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado. Pelos velhos tempos. Por mais tentador que pareça, Waverly, eu vou te dizer que... Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro Deus quad licentia. Por Deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você arraqueou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é, vai aceitar a oferta. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Merda. Deixa eu adivinhar. Tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta. Se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar os poderes. Sam? Sam! Droga. Ei! Eu compro um novo. Eu compro um novo.